Conhecido com o fofone Viva, viva 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 Sérgio Viva 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 Eu não sou primordial, eu não sou primordial, a mulher relaxa, a mulher relaxa, a mulher relaxa. Sou todinho, sou pessoas, sou um rei do paletal, vou guardar a queita cabeça, uma coisa que me esqueça de não. Não tem problema, porque muito é assim, não falta academia, não tem caminho. Eu não sou primordial, eu não sou primordial, eu não sou primordial, eu não sou primordial, Espana! Espana! V boas! Segura ele, assegura! J sympathas da bateria ali, naquela fava ali e cadê a noiva a por ni? Pelo menos está no contato, está no botão o adianta ! Não adianta. Não adianta. Assumiu? Então vem essa mesa à noite que falou que sumiu. Agora essa pista já sumiu. Mulheres que sumiu, volta aqui a palavra. Vem mulheres, vem mulheres. Vem assumir um cara à noite. Isso. Vou dar uma pista. Vou dar uma pista pra banda. Vou dar uma pista. Essas são espionais ou não? Essa mulher atumbeceu. Ela quer ir por lá em cima de mim. Ela virou ninguém. Ela pensando que eu soube comigo. Teu� CSV vai. Vai, vai, vai. Vai no caralho, vai no caralho Vai no caralho, vai no caralho Pra tocar no Gangue Ponto aqui, ponto aqui Ponto aqui, ponto aqui Segura a lenda Ponto aqui, ponto aqui Segura a palmadinha Ponto aqui Ponto aqui Ponto aqui E vai para lá Você vai fazer uma malha Obrigado.